Essa cena de dar passos grandes é quando os colegas ficam colados à perna. Os colegas ficam colados à perna? Como é que tu fizeste isso? Passar um boss, não consigo passar o boss. Não, tu nunca tipo, tipo, assim, ajeitaste o boxer porque estava tipo preso, cara. Eu preciso de ajuda aqui no boss que eu nunca consigo passar o sexo. Mas vocês devem ter boxers de merda, meu. A minha única cena é tipo, quando a picha está para baixo e depois está numa zona, está tipo, está numa posição bem desconfortável e eu tenho que estar a ajeitar a picha. A picha é uma coisa, agora os tomates nunca ficaram numa posição desconfortável. Porque os meus tomates estão bem presos pelos boxers. Os meus, os meus, às vezes batem palmas. Foda-se. Eu não sei lá saber isso. Não sei lá, vocês é que estão aí a falar, ficam presos às pernas e ficam presos. Mas, está a saber, este tipo de conversas, já o Henrique já achei interessante. Agora é só subir para o professor Sandro. Você tem uma coisa, talvez... Você tem unsouros assim, olha osouros assim... É o que meu? Ai, não sei se tu fizeste o suficiente. Socate, a gente está ouvindo aqui. A gente está ouvindo, é assim, Juarez. Não sei lá.